Quando você chegar na casa de um cliente, que a moça dizer que a máquina não está lavando bem, bate normal tudo, mas não lava bem como antes. Nesse modelo aqui, é a Brastemp, tira mancha 9 kg. A referência dela é essa aqui. É a BWT09. O que é que acontece? Você vai chegar na casa do cliente e vai observar isso aqui. Presta atenção. Esse aqui é o batedor conhecido como agitador. Vendo que ele está rolando solto para um lado e para o outro? Solto. Isso não pode. Quando está rolando solto, é porque estraga alguns roletes que tem aqui dentro. Ela tem que travar para um lado, não é para ir para o lado, vai vir só para o outro. Para um lado tem que travar, só que ela está girando solto. Isso significa que estourou os roletes. Vamos substituir o rolete aqui, vou mostrar como é que faz. E a máquina vai voltar a lavar corretamente, lavar bem como lavava no início. O primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos usar uma faquinha aqui para tirar essa tampa aqui. Essa chave aqui, número 10. Tem que ser uma chave dessa aqui comprida. Para a gente usar aqui dentro. Tem um parafuso. Tente folgar. Fogando ali, você vai puxar essa parte do agitador. Vamos colocar os roletes aqui. Os roletes já estragaram, nem os vestígios aqui mais não tem. Nós vamos colocar os roletes aqui agora. Mas antes disso, vamos dar uma lavada básica aqui. Se você tiver feito isso aqui, é muito simples você colocar o rolete. Veja só. Esse rolete, esses quatro, esse aqui que é o rolete que estragou, viu? Que eu falei agora há pouco. Não tinha mais aqui porque estragou. Já a bomba jogou fora os vestígios. Você vai colocar um em cada linha dessa aqui. Uma aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Tá bom? Ó. Pronto. Tá bom? Você vai pegar o parafuso que tirou. O segredo aqui para pôr esse parafuso é virar de cabeça para baixo. Aí. Tá? E vamos voltar para o lugar. Aí você vai ver a diferença agora. Além da... A máquina vai lavar bem a roupa como antes. Ela vai bater melhor. Tá bom? Tá bom? Aperta bem aqui. Aí vamos voltar para o lugar. Isso aqui, irmão João. Isso aqui, ó. Dá uma batida. Agora olha a diferença. Para cá ela trava. Você não consegue levar o agitador para cá. Esse é o correto. Para cá ela tem que girar solto. Mas para lá não. Lembra que ela estava girando solto para os dois lados. Então ela não bate bem a roupa quando está assim. Ó. Certo? Para lá trava, para cá gira. Então isso. Lembre de sempre que você chegar para olhar uma Brastemp que tem esse tipo de agitador. Faça esse teste para ver se está girando. Mesmo que você vá ver outro problema. Mas verifique isso porque ajuda a melhorar o serviço da lavadora. Vai lavar bem melhor. Tá? Tchau.